Agora vamos falar de um acidente grave na estrada. Uma criança de 4 anos morreu e 14 pessoas ficaram feridas na batida que envolveu 3 veículos. Foi em Assis, no centro-oeste paulista. As marcas do acidente ficaram espalhadas no acostamento. Segundo a polícia militar rodoviária, chovia muito forte. O motorista deste carro com placas do Guarujá teria tentado fazer uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo e bateu de frente neste carro com placas de Paraguaçu paulista. O condutor deste outro carro, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e também se envolveu no acidente. 14 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros. 4 em estado grave. Um menino de apenas 4 anos morreu no local. Nós tivemos a fatalidade de uma criança. Tem uma criança ainda internada em estado grave. E tivemos mais 6 crianças que resultaram em ferimentos leves. Uma rodovia considerada perigosa? A rodovia tem aumentado o trânsito considerável, mas no momento o trânsito era normal para a rodovia. Peritos da polícia civil fotografaram os veículos e constataram a existência de pneus careca no carro que teria provocado a colisão. O laudo conclusivo com as causas do acidente será divulgado em até 30 dias. Todas as evidências apontam que a causa desse acidente foi a má conservação do veículo, o pneu careca. Então, antes de colocar o pneu na estrada, a gente verifica se os itens, como pneus, freios, amortecedores, eles estão em ordem, além da condição geral elétrica do carro. Muitas vezes, a pessoa acha que vale a pena economizar na manutenção desses itens. E olha aí o que acontece. Barato sai caro, caríssimo, né, nesse caso. Isso é o básico, né? Se você não cuidar da manutenção do seu carro, você está colocando a sua vida e a de terceiros em risco, né? Só para arrematar, é bom a gente sempre lembrar aqui também que direção e bebida não combinam. Você que está aí viajando nessas férias, que vai pegar a estrada nessa época de chuva, é aí que precisa redobrar mesmo os cuidados. A gente não cansa de repetir isso aqui no Direto da Redação.